Salve galera, tudo bem com vocês? Sou Pia de Start e pessoal, hoje nós iremos fazer um jantar muito da hora pessoal e nós estamos querendo convidar vocês pra participar, beleza? Pessoal, mas tem um porém, a gente tá com muito medo do Zap vir e estragar tudo, que é o que ele sempre faz galera só que a gente vai ter que tentar dar sorte que ele não venha hoje, porque é o que ele sempre faz, né pessoal? E pessoal, nós iremos fazer um jantar muito da hora e eu tô muito feliz, toda a família ali tá reunida, todo mundo e hoje meu pai vai ser o churrasqueiro, hein galera? É eu, então pessoal, vamos dar um oi aqui pra galera, vamos ver essa galerinha aqui Primeiramente temos o Breninho, cadê o Breno? Breno? Breno, o que que ouve a tua testa, Breno? Porque eu caí na escola Deixa eu ver aqui, ai meu Deus, olha aqui gente, um galo O que aconteceu? O que aconteceu? Foi que como eu fui correr e daí eu potecei Tu foi correr e tropeçou? Hã? E caiu e bateu a cabeça? Tadinho, foi na escola gente Deixou ele Agora temos o Brian Oi Brian Dá oi pra galera aqui, Brian A galera tá perguntando do Brian Quer comer? Quer comer, Brian? Tá Amor Oi Oi Helena E a Helena E a Helena que fez 10 anos Tem um vídeo novo no teu canal, né? Na sua festa de aniversário É Legal, então Vamos comer? Sim Bora Bora Espera aí que eu vou mostrar pra vocês Nossa turminha toda reunida O Zap não vai atrapalhar a gente hoje Não vai Nós vamos derrotar ele Porque hoje nós estamos com o Brian No vídeo O Brian é super poderoso Nossa family completo Family friend Ó pessoal, meu pai tá saindo as carnes aí, ó É o novo churrasqueiro E aí pessoal, olha aqui o meu avental, ó Cuidado Estou na cozinha Na verdade é na churrasqueira É Olha aqui, ó Pedro Estamos fazendo aqui uma costelinha Só pra nós Olha aí, galera Então, bora Bora Que delícia, hein? Bora servir a galera Bora Galerinha aí esperando a carne Galerinha aí 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 Terminamos de comer Estou muito satisfeito Aí O Brian também comeu Brian Dá um oi para a galera aqui, Brian Então Hã? Eu tenho muito de olho, amor Sério? Não Amor Vamos ali fora, amor Espera aí Viu? A gente tem que cuidar Vocês fiquem aqui Que a gente vai dar uma olhada É Fiquem aí cuidando do Brian, tá? Não saem, tá? Por favor A gente vai lá atrás, dá uma olhada Cuida dele Isso Amor Oi Vamos dar uma olhada? Vamos Vamos Vou pegar a lanterninha aqui Engraçado o barulho Já pensou se a gente encontra o zap? Meu Deus Ele não pode pegar e Cuidado, amor Cuidado Vai com calma Crianças Fica cuidando do Brian aí, tá? Todo mundo Deixa eu ver eles lá Você não vai cuidando do Brian Tá Amor Vamos com cuidado, tá? Peraí, amor Aqui, ó Segura um pouquinho Vou botar meu tênis Peraí Tá Aí, eu vou até ele sair, assim Eu vou filmando, tá, amor? O zap vai achar que eu tô de vestido Vou botar nele Vamos com cuidado, tá? Devagar Ai, não Será que ele vai estar por aí hoje? Ai, não sei Vamos com cuidado, viu? Se ele estiver aqui A gente vai ter que pegar e capturar ele Só eu e você Ai, meu Deus do céu, gente De novo De novo Acabou a nossa paz E o Brenin tá tossindo ainda É Nossa, tu vai assim como cozinheiro pra rua? Eu vou, que vai ficar com medo de mim Vai achar que eu tô com as facas Parece um Masterchef Eu sempre acho que ele tá ali, ó Tu viu? Bem estranho ali, né? Ah, tem uma portinha ali mesmo Tem uma portinha ali Eu tenho muito medo dessa porta ali, ó Vamos ali, dá uma olhadinha É como se você estivesse lá no corredor Vem Cuidado, amor Pra quem? Aranha Não tenho medo Tá limpo? Não tem ninguém Mas peraí, ó Isso aqui vai dar lá na piscina É, vai dar na piscina Será que ele não vem daqui? Não sei Tá, vamos voltar Não me assusta Engraçadinho Vamos, cuidado Cuidado Ai, meu Deus do céu Já pensou se ele tá dentro do carro? Ai, dá uma olhada, hein Não, não tem ninguém Não Ele não iria entrar Aqui não E no outro lá? Vem, vem, vem Pelo menos as crianças estão brincando lá em cima Zap! Cuidado, amor Sai daí, Zap Feiroso Vamos entrar aqui, amor Ah, não Ai, eu não vou Vem, vem, vem A gente tem que juntar ele Senão ele pode fazer a maldade pra nossa família Ai, meu Deus No três eu vou abrir Um, dois, três Zap, seu feiroso Cuidado Dou um soco nele Vai, vem Amor, vem, vem, vem Nossa, quanta coisa Olha aqui O quê? Olha aqui Que, meu Deus do céu O que é isso? Olha essa bagunça que tá aqui no chão Nossa Zap! Não tá por aí Se eu pego esse feiroso Ele vai vir Ele não vem aqui de novo, eu acho Tá Tá, vamos pra lá Que eu tô vendo o maior barulho Isso Amor Oi Agora você vai lá por trás, tá? Tá Vamos com cuidado Pra gente não As crianças Verdade Gente, a gente tá aqui fora Procurando o Zap Porque Se eu te ver aqui E te ouvir o barulho Por ali, ó Isso Nós vamos lá Lá atrás agora Vamos com cuidado O que é isso? Quem tá aí? Zap? Vamos Nós vamos agora por trás Galera da casa Porque a gente tem que ter certeza Que o Zap não está aqui Vamos espiar aqui A bagunça das crianças Aqui o quarto A bagunça das crianças, gente O quarto dos brinquedos Vamos, cuidado Ai, meu Deus Tô com medo de cair Lavanderia Aqui a cozinha Não está Não, o Zap não tá aí Eu acho Tomara Mas vamos olhar Tomara que a gente não encontre ele Amor, ele tá aí? Diz, amor, por favor Não, não tem ninguém aqui Não tem? Tá, vamos ver De repente ele tá dentro De repente ele tá dentro da casinha da Helena Vamos dar uma olhada ali Vai, amor Coragem Vamos ver, galera Porque às vezes ele pode estar escondido por aqui Ó Aqui tá escuro Não tá Vamos olhar dentro da casinha da Helena Aqui não tá Aqui atrás não tá Dentro da casinha da Helena? Não Não tá Tá, vamos voltar então Vamos Vamos Galera, tá limpo O Zap não está aqui Não tá E agora a gente vai voltar Demorou muito Demoramos muito Vamos entrar lá e falar com as crianças Pra eles ficarem tranquilos Nós temos que ser rápido Que barulho é esse? Ué? O barulho é esse? Oi? Oi? Ué? O que vocês estão fazendo aqui, gente? O que vocês estão fazendo aqui, gente? Eu estava esperando vocês Mas vocês demoraram muito É pra vocês ficarem cuidando com o Brian Não, mas tá tranquilo, pai Tá de boa Tá de boa? Aham Tá E aí, encontrar alguma coisa? Aham Gente, vamos parar de brincadeira Vamos jantar Então vamos por aqui Terminar ali a sobremesa Vocês querem descer por aqui? Sim É bom Porque daí a gente pode ver Se o Zap não está na escada É mais longe, né, gente? É Tchau, tchau Breninho Tchau, tchau Vem, Breninho Breno, vem cá, Breninho O que é isso? Ah, Breninho Que brincadeira é essa, Breninho Meu Deus Esse Breninho é danado, hein? Tá, Breninho Vamos lá, tá? Tá Tá bom Já olhamos a casa inteira O Zap não está Gente, esqueceu do Brian Vamos lá Vamos, vamos Né, Breninho Brian tá esperando lá Ai, vamos lá Brian, estamos chegando, filho Pai O quê? A gente colocou o Brian no lugar? Não Ele não tá lá O quê? O Brian? Ele não tá lá Meu Deus Meu Deus A piscina Ai, olha a piscina Pelo amor de Deus Não Não, não E agora? Meu Deus E agora? Amor Meu Deus Gente E agora? Vamos entrar Vamos entrar Vamos entrar E agora? Pra onde será que ele foi? E agora? O Brian? Eu vou Eu vou no quarto dele E agora? Ah, não E agora? Não, ele não ia subir lá Não, ele não ia subir a escada Cadê os rolos? Olha Eu tenho uma ideia Meu Deus Foi o infeliz do Zap Foi Aquele feioso robô Só pode Não Não pode Meu Deus Agora A mãe ficou desesperada Vamos embora Ai, meu Deus É o Brian Onde que ele tá? Vamos por aí Vamos por aí Que eu vou por aqui Ai, meu Deus Gente, o Brian sumiu E agora? Cadê ele? Cadê ele? Vamos ver Acharam ele? Nada E agora? E agora? Vamos lá? Onde que eu fazia? E agora? Não sei Já sei Vamos fazer o seguinte Vamos desligar aqui E a gente vai ter que ir na polícia Porque o Brian é especial Ele levou Vamos, vamos Vamos lá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Obrigado.